Música Vamos para uma dica de cultura, grande símbolo sexual dos anos 50 e 60, Brigitte Bardot abandonou o cinema há muito tempo, mas no Rio e em São Paulo, mas dá para matar um pouco da saudade dessa estrela na tela grande, não é um filme de ficção, mas é um documentário, a gente tira uma casquinha de bebê, né? Bebê. E é um documentário diferente, Maria, porque é uma época de muita efeméride para Brigitte Bardot. A gente está todo mundo aqui lembrando dos 50 anos do golpe militar no Brasil, mas foi o mesmo ano em que a Brigitte Bardot esteve aqui, antes do golpe, ela esteve aqui no verão e causou no país inteiro, né? Sensação. Foi uma inesquecível passagem, ela estava no auge do sucesso, tinha 29 anos, descobriu Búzios, né? E foi marcante mesmo a passagem dela, então faz 50 anos, porque ela foi embora, eu acho que ela foi embora no dia do golpe, o 31 de março, o 1º de abril, ela estava saindo, ela comenta o golpe quando ela chega na França, né? Ah, gostei muito do golpe do Brasil, ninguém deu tiro, ninguém brigou. Foi tranquilo, as pessoas continuaram jogando futebol, né? Ninguém deu tiro, ninguém morreu. É, ali, né? Naquele momento. E aí, depois que ela vai embora, a carreira dela dura mais 10 anos só. Então, ela com 40 anos de idade, né? Ela largou o cinema. Não foi uma carreira de grandes filmes, né? Ela valia mais como personagem, como personalidade. Era uma mulher muito bonita, talvez tenha sido o produto que o cinema francês conseguiu, mais próximo do Star System americano, né? E como acontece também no Star System americano, ela deu uma de Greta Garbo, né? Um dia jogou tudo pro alto, falou assim, eu quero ficar sozinha. E nunca mais deu entrevista, nunca mais apareceu. De vez em quando, dá entrevistas por telefone. Ela foi morar em Saint-Tropez, que era abusos deles lá na época, né? Onde ela tem uma casa mítica também, Lamadag, né? Aham. E cuida dos animais, é preocupada com os animais. Ela tem duas casas em Saint-Tropez, onde ela mora com um marido com quem ela é casada há 20 anos. E uma outra casa, onde ela cuida de bichos abandonados, machucados, desprezados. Então ela tem uma casa só pra isso. Enfim, a Gomon, que é uma produtora de cinema, procurou a Brigitte propondo fazer uma biografia cinematográfica dela. E ela topou. Então a Gomon chamou um cineasta, o Davi Tebul, que a gente conhece, porque foi ele quem fez o documentário sobre o Yves Saint-Lohan. Ah, sei. Que fez muito sucesso. Sei. Falamos aqui. Comentou aqui. E ele começou a procurá-la pra começar os trabalhos. E não conseguia, era tudo difícil. Um dia ele foi a Saint-Tropez, foi recebido pelo marido, não conseguiu falar com ela. Um dia, enfim, teve acesso a ela e ele não a reconheceu, porque ela não fez plástica, ela perdeu a vaidade, ela engordou, ficou cheia de burgos. Ele não a reconheceu e ela falou, olha o seguinte, não vou fazer o filme, não vou dar entrevista, não quero saber. Isso não significa mais nada pra mim, o cinema não é nada pra mim. Mas ela topou, primeiro, deu acesso... Ao arquivo, né? Ao arquivo dela. Então o arquivo dela é o seguinte, ela tem muitos filmes feitos, filmes caseiros, feitos pelo pai dela, antes dela estourar no cinema. Ele ficou já deslumbrado com isso. São muitas horas de filmes, de imagens dela. Deu acesso a casa, é Madrague ou Madrague? É Madrague. Acho que é Madrague. Deu acesso a Madrague, que ele achou que não ia ter importância nenhuma, mas quando ele entrou, ele ficou chocado, porque, embora ela diga que rejeita esse passado todo... Tinha um montão de coisas. Montão de... Tinha paredes com todas as capas, tem uma parede inteira, só com as capas que ela fez pra parrimete. Ah, isso a gente já quer no documentário. Eu quero a parede de Bridgete Pató. O espaço dela pela casa inteira, no auge da beleza, fotos de filmes, é quase uma vida dela, é quase um museu dela dentro da casa já. E aí ele usou, a maneira que ele usou pra poder falar dela, ela lançou um livro de memórias nos anos 90, então ele botou uma atriz contando a sua vida, né? Com o texto da própria Bridgete. E essas imagens raras e as imagens de Madrague. Esse filme está passando agora no festival É Tudo Verdade, que é um dos festivais de documentário mais importantes do mundo. O festival começa hoje em São Paulo, começa amanhã no Rio de Janeiro. E eu só quero te dizer, a primeira exibição do filme no Rio e em São Paulo. Maria, em São Paulo ele passa dia 6, que é domingo, às 18 horas, na Casava Cultural. E no Rio ele passa dia 9, às 19 horas, no espaço de cinema em Botafogo. O Davi Tubbo está no Brasil e, pelo menos nessa sessão paulista, ele vai bater um papo com a plateia. Muito bem. Adorei a dica e eu estou louca pra ver esse documentário. Voltando aqui a falar de cinema também.